Fala aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu sou trazendo pra vocês aqui um vídeo muito bom que vocês irão gostar bastante aí e é de como correr rápido, voar rápido, digamos assim, voar rápido mas vamos correr também, vamos pular e vamos voar. E é o seguinte, não é um hacker que vai estragar seu jogo, vai ser apenas pra facilitar o seu game, entendeu? Facilitar assim, que é muito grande o mapa, não vai fazer você upar rápido, ah vou upar rápido que eu vou colocar lá no nível 50, não, não é assim. É o seguinte, não vem com aqueles hatersinho lá que começam a xingar e falar seu hacker filho da mãe, seu hacker filho do seu que, vai tomar no sei lá onde, água no copo e assim vai, eles querem, sei lá, esmanchar a imagem do canal, mas não é dessa forma. Eu faço de tudo pra ajudar vocês aí e assim vai, eu faço de tudo, nem que eu tenha que perder alguma coisa, eu não perco nada. Se eu perdesse vocês saberiam, você tá usando a minha conta aqui, ó. Então pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo aí que eu tô no nível 36 em apenas um dia, como assim? E não foi o dia todo, hein? Foi algumas horas apenas. E você quer saber, sabe o segredo de como p é assim? Não é nada de hack, é apenas uma forma aí de ganhar xp e os locais também. Você tem que saber todos os locais que você pode estar recebendo bastante xp de início ao fim. Eu vou mostrar pra vocês de início como eu consegui, aí a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte. Só quem é isso? Eu creio. Mas eu tô trazendo aí se vocês quiserem. Comenta aí, beleza? E é isso, vou citar pra vocês muita coisa. Como enfrentar o boss, como você conseguir vencer o boss fácil e rápido, como você conseguir o floor 3, 2, 4, o que vocês quiserem, beleza? E é o seguinte, galera. Vocês vão precisar que tenha duas espadas, beleza? Pode ser essas duas espadas aqui, assim, ó. Ou pode ser aquele inicial. Eu acho que tem uma aí que é a de número 1. Que pode estar sendo usada dessa forma aqui, ó. Duas na mão, entendeu? Tem que ser essas duas assim. Tem que ter esse golpe de giro, ó. Tá vendo esse giro aqui, ó? E já vou falar pra vocês, ó. É nível 22, pessoal. Sinto muito aí, mas se você quer que eu esteja trazendo aí de como p é rápido, eu tenho um vídeo ensinando aí como p é rápido. Só que esse método aí de juntar monstros aí, muitos sabem. Então, eu vou trazer outra forma aí que nem eu fiz agora. Que em apenas, eu acho que em algumas horas de jogo aí, que você consegue pegar o Nerva 22 bem mais que isso. Consegue pegar igual eu, se brincar. Beleza? E eu tô falando um pouquinho baixo aqui, que já é 5 horas da manhã, cara. Nem durmo direito pra trazer vídeo pra vocês aqui. E é o seguinte. Tem uma coisa aí, uma simples coisa aqui, um simples fato aqui. Vocês vão ter que... Ah, vão ter que ver aqui, que é o Cheat Engine, pessoal. Sabe aquele bug de flutuar? Então, aquele bug de flutuar que vai ser preciso. Mas como esse bug de flutuar não dá vantagem pra você no jogo, apenas faz você fugir, sei lá, que player não mata player. É raro alguém atacar assim. Mas eu vou trazer aí sem maldade nenhuma. Não quero estragar o jogo de ninguém, beleza? Eu também amo muito esse jogo. Eu não quero nada desse tipo de hackers, que é assim, porque é meio, sei lá, estraga bastante. Eu tô falando normalmente aqui. E é isso. Olha, é o seguinte. Você vai ligar essa parte aqui, ó. Vamos ver aqui. Liga on. Tá off. Talvez pode tá off no seu. Não sei. Vai colocar on. Entendeu? Aí você volta aqui. Resume. Aí você vai pegar shift, o botão aí do lado aí, pra cima do control, que é o CTRL. Num canto esquerdo do seu teclado, beleza? Lá num canto mesmo, na parte de baixo. Aí você vai estar lá, ou uma seta pra cima, ou vai estar shift e o nome. Beleza? Essa seta pra cima, você aperta e vai aparecer isso aqui. Vai ligar. Ó. Você vai virar assim, ó. Ele vai acompanhar a câmera, entendeu? Você não vai precisar nem clicar no mouse. E o seguinte. Aqui você aperta o... Eu coloquei no R. O meu de giro aqui, eu coloquei no R. A minha skin. Eu vim aqui na skin, ó. Skins e coloquei no R. Read Spin. Read Spin. Alguma coisa do tipo assim. Eu coloquei no R. Aí eu fui lá, eu coloquei no R. Então o giro, quando aperto o R. Beleza? Esse ponto de giro. Se você não é nível 22, sinto muito aí. Mas eu estarei trazendo. Então já inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Marca essa caixa aí. Aperta salvar. E deixa o teu like pra estar apoiando aí. Beleza? Isso vai ajudar bastante. Eu estarei mais vídeos. Mais vídeos. Mais vídeos. Mais vídeos. E eu estarei trazendo vídeos de como ganhar Robux aí. E é um método muito da hora aí que meu irmão já trouxe algumas vezes no canal dele. Beleza? E o canal do meu irmão tá na descrição aí como sempre. Beleza? Então é isso. Vamos iniciar aqui. Desculpa se tiver algum lag aí. Eu acho que vai estar muito lag. Mas pra vocês verem aí que eu tô usando esse gravador aqui. E ele dá muito lag no Roblox. Ele não é para o Roblox. Ele não funciona. É um gravador e editor de vídeo. Beleza? Eu só uso mais pra editar o vídeo. E é o Camtasia. Pra quem não sabe é que eu edito meus vídeos. É com o Camtasia. Não tô ganhando nada pra fazer isso. Mas quem dera né. Eu tivesse ganhando. Mas então é isso. Você vem. Segura o shift. Ligou. Enrolei demais pessoal. Desculpa aí. Beleza? Eu só expliquei pra vocês. E desculpa mesmo. Desculpa mesmo por ter enrolado. Então ó. Você vem aqui e aperta o R. E o Q? A letra Q é que guarda a espada. Você apertou aqui de novo. Ele volta com a espada. Voltou com a espada. Você fica com ela na mão. Girou no R. Q? Se o seu for no R pessoal. Não sei se o seu é no R. Então você só aperta a letra S. Se você joga desse lado esquerdo aí. Ou no outro lado. Se você aperta pra trás. Pra andar pra trás. Sabe quando você anda pra trás assim ó. Que aqui você consegue andar pra trás. Ligado essa bolinha aí. Aí você pula. Não é que você pular. Se você conseguir assim. Melhor ainda. Você vai ser muito surto. Do que eu conseguir assim ó. Ele vai voar dessa forma aqui. Você pula. Você aperta Space pra pular. Você pula e aperta S. Ó. Você tá vendo que ele tá querendo ir pra frente. Vamos tentar de novo. Rapidão aqui. Eu acho que um erro pra mim. Vamos lá. Um. Já. Pronto. Guardei a espada. Você viu. Você aperta R. Você aperta a sua letra aí. Que você colocou. Pra girar. E você aperta o que? Pra guardar a espada. Beleza? Aí você pula ó. Pra trás. Ó. Tá vendo que ele querendo ir pra frente. Então. Isso aqui. Eu não consegui resolver esse bug. Senão eu não ia precisar usar o cheat. Mas eu vou ter que usar pessoal. Desculpa aí mesmo. Não é um hacker que vai atrapalhar ninguém. O jogo de ninguém. Beleza? É só pra fazer o flutuamento. Arroba. Trinta. Ó. Lembrando. Pera aí. Cliquei sem querer. Pessoal. Desculpa aí. Beleza? Ó. Cancela. NewScan. Arroba. 33. DC. DC. Maiúsculo. Beleza? DC. Arroba. 33. DC. Aqui você coloca string. Aqui. Beleza? String. Nessa parte que vale o chip. Você coloca string. Aí aqui sim. Você coloca arroba. 33. DC. Vai tá embaixo aí o download aí. Beleza? Vai tá o download do... Do chip. Aí vocês vão ver aí. Download do chip. Beleza? Shit in journey. Shit in journey. Aí você vai ver aí. Beleza? Você aperta. Free scan. Apertou. Espera um pouquinho. Seleciona tudo. Apareceu mil aqui. Nossa. É muita coisa. Tem hora pessoal que vai crashar e o jogo pode até cair. Beleza? Mas eu acho que agora não vai acontecer isso comigo. Mas já aconteceu várias vezes aí. Então não se preocupa. Dá a letra A. E ok. Não crashou. Estamos de boa aqui. Olha. Olha que bug que deu. Tá vendo aqui ó. Que ele tá andando. Ó. E não tá querendo ir. Ó. Olha isso. Eu tô sentindo a sensação. Você vai sentir também. E é o seguinte. Você pula. Ele flutua. Tá vendo ó. Se você morrer pessoal. Ou resetar. Vai dar o bug. E ele vai voltar ao normal. Então. É assim. Da seguinte forma. Tá vendo aí ó. Olha isso cara. Velocidade que eu tô atravessando o mapa. É só andar pra trás. É só apertar pra andar pra trás. Que ele vai começar a andar sozinho. Você pula. E aperta pra ir. A letra S aí. Que anda atrás. Beleza? Porque anda pra trás. Vocês entenderam. Então aí na que estiver caindo. Ele vai começar a andar rapidão. Correr rapidão aí. Ele voa e corre. Entendeu? Ó. Ele voa e corre. Você aperta assim. Já tô do outro lado do mapa. Então foi bem da hora aí. Muito fácil. Era pra tá voando mais. Não sei por que não tá voando bastante. Ó. Dependendo ele vai rapidão ó. Ele corre rapidão. Dependendo aí. E é isso ó. Você vai apertando só no. Nesse aqui vai controlando no mouse aqui ó. E já era. Eu não vou entrar ali dentro. E pra parar. Você aperta pra frente. Pra andar normal. Quando você aperta pra frente. Pra andar no normal. No W aí. Vai começar a andar assim. Dessa forma. Eu expliquei aí. De uma forma bem explicacional. E bem explicacional. Uma palavra que eu acabei de inventar. Então. Dessa forma aí. Você vai conseguir. É muito fácil. Não tem erro. Não tem erro algum. Não tem vírus. Se tivesse vírus. Meu antivírus. Teria avisado. Aliás. Eu avaste. Eu avaste aqui. Não sei se eu avaste. É muito bom. Mas. É um antivírus aí. Que eu gosto bastante. Que me livra de toda. Tudo mal. Né. Vamos falar assim. Que o meu PC. É minha vida agora. Que vocês. Nossa. Me ajuda bastante. Estou realizando muitos sonhos aí. Com vocês. Beleza. E é dessa forma aí pessoal. Como eu acabei pra vocês. Vai na descrição aí. O download do hack. Vamos tentar deixar um pouco mais rápido aqui. Pera aí. Deixa eu selecionar aqui de novo. E agora o que você faz. Gira. Que. Gordou a espada. Já era. Eu acho que deveria ter selecionado aqui. O círculo primeiro. Depois você faria isso. Mas vamos selecionar aqui primeiro. Cadê? Deixa eu selecionar aqui. Se eu pegar a espada. Girou. Que. Já era. Eu acho que vai agora. Olha. Tá mais rápido agora. Tá vendo ó. Nossa. Tá muito rápido pessoal. Segura. Com o círculo ligado. É mais fácil. Tá vendo ó. Que é o shift. Não sei como se fala isso. Mas. Se ligado assim. Ele é bem mais melhor. Ele parece. Ó. Pega o impulso. Tá vendo ó. Pega o impulso. Ele vai pra frente. Voando. Então você vai voar pra onde você quiser. Aí vai correr. Também. Que você corre ó. Eu vou colocar aí como título aí. De correr. Como correr rápido. Pra vocês entenderem. Beleza. Você vai atravessar qualquer mapa. Qualquer lugar aí. Lembrando que se você morrer. O bug de flutuar. Vai sair. E eu acho que. Quando você coloca várias vezes. Ele dá uma crasha no jogo aí. Mas. É só você tentar não morrer. Beleza. Ó. E pra voltar ao normal. Sabe como você tira. O bug de voar. Ou de flutuar. O bug de flutuar. Então você chegar aqui ó. Desculpa aí mesmo. Se tiver lag. Beleza. Se tiver bastante lag. Aí desculpa. Mas vou ter que postar o vídeo assim mesmo. Que senão. Não tem como ajudar vocês. C. De novo. Escolhi o que eu coloco. C. Coloquei ali. Eu não sei se vocês viram direito. Arroba 33dA. Você transforma ele. C. Voltou normal. Não voa mais. Beleza. Não voa mais. Eu acho que vai crashar se eu ficar mudando. Então aqui ó. String. Arroba 33dC. Aqui na frente. Você seleciona todos eles. Ctrl A. Para selecionar ó. Ctrl A. Seleciona todos. Aperta essa setinha. Siga passo a passo o que eu fiz aí. Que senão vai ter erro. Aí você vem aqui ó. Seleciona todos. Ctrl A de novo. E você vem aqui ó. E valor. Ou senão você seleciona todos e aperta Enter. Apertou Enter. Vai aparecer isso aqui. Você coloca. Ah. Já era. Eu acho que vai crashar o jogo agora. Quer ver? Não, não crashou. Então vamos voar um pouco aqui ó. Vamos correr também né. Porque é voar e correr ao mesmo tempo cara. O negócio é louco. É louco, louco, louco. O Winx. Quando damos ó. Vamos voando aqui pelo ar. Vambora ó. Tu virou uma fada cara. Que essa asa aí voando aí. Vou transformar. Parece aquele filme da Barbie lá né. Sai voando. Que meu irmão assiste. Então é isso pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui. Tamo junto. Se você entendeu aí. Tá entendido. Se não entendeu. Eu estaria explicando. Novamente. Mas agora não dá tempo. Que já é 11 minutos de vídeo. Então tamo junto. Se você não for inscrito. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Que isso vai ajudar muito. E deixa o seu like aí. Pra você receber todas as notificações. E o sininho também. Que vai ajudar a receber notificação disso aqui. O like agora. Tá sendo muito útil nessa parte. Beleza. Tamo junto. Falou.